O início do período chuvoso também foi tema do programa Contraponto durante entrevista com o coordenador de defesa civil de Caxias, Capitão Malheiros, que faz parte da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. As orientações para quem está em área de risco também são acompanhadas de suporte para as famílias que precisam se antecipar em uma possível retirada do local onde mora. Nós temos esse planejamento, fizemos um cadastramento de todos os locais de risco da cidade, temos as famílias todas cadastradas. O coordenador destacou ainda a importância dos caxienses colaborarem para que os entupimentos na rede de esgoto, por conta do lixo dispensado pela própria população, de maneira desordenada, seja evitado. Ele lembra ainda que a gestão municipal realiza a coleta três vezes por semana e que, nesse período chuvoso, cada um pode fazer a sua parte para que os problemas sejam atenuados. O poder público tem a obrigação do recolhimento do lixo doméstico. Mas você, como disse a Merak, a gente passa algumas ruas, você encontra geladeira, fogão, guarda-roupa na porta. Estante montada. Estante montada lá, esperando o carro do lixo levar. E não é função. Estante montada.